Boa tarde amigos do Portal da Bola, já estamos aqui no estádio Centenário, onde daqui a pouco vamos contar todas as histórias de Caxias e Aimoré pela quinta rodada da série D do grupo A8. Caxias ainda dentro do G4, mas precisando da vitória para se manter na zona de classificação. Então curta daqui a pouco ao vivo pelo nosso canal do YouTube, a estreia do nosso canal do YouTube Caxias e Aimoré daqui a pouco às 15 horas, está no portal, está legal.